E eu mesmo sou um dos caras que conhece o cara Que cola com o cara, que fala com o cara Sei que ele gosta, que chama e ele de cara E se brota as danadas, aí que ele se ataque Começa, tá alguém voado Calmo, que minha nota não corre, não tá de final De citar de foguete, Deus abençoou Minhas irmãs vem forte, só confronto as locks Sem tirar tigre, do ferido ficou Minhas festas não colam, a comédia só merece dor Pra confirmar, escuta o recado que o cara mandou Que tem festinha, tem dois palhinhas Pode ficar bom, antes relaxa, curte Só brisa e chama sua amiga bandida E vem sem ver Se vai vir, não vem Passei o Angel na pele, rabisco já destacou Na face da Juliette, na pista eu botei Ou ela de frente, no flash eu que toco com o robô Finalmente favorece no Insta, barras falou Que quer ser minha, não importa toda noite Quer ser minha, toda noite, toda hora Quer ser minha, toda noite, toda noite São diversas bandidas de cores e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Miso no Lamborghini, de crepe tão longe As bandidas encostam pra perto do menino periculoso E ela quer colar com quem? Com os cara que tá na moda, andando sempre trajado De rubas pra tá pra fora e ela sabe Bang, o destino é em casa A cola morenona, cê tá aqui pro ver na traia Ela sabe que o corre é louco, igualzinha a vida Aqui na eleve Interesseira do meu lado, nunca me interessa Cara, coroa, escolhida foi você na festa Hoje toda joga pra nóis na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até poro Eu tá com marcha vivendo nas ervoradas, as feias ficam até incomodadas Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas ervoradas, as feias ficam até incomodadas E os cara que tocam as motas, os cara do foco, os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida gastando dinheiro, os cara do problema Comentado é o nome dos cara que para tudo, as festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga e isso ataca outros cara Quer viver com os cara daqui, não os cara de lá Os cara que é MC, que porta só roupa cara Viver vem ser feliz, só não vai falhar com os cara Que se me conta não vai cair logo após, duvido ficou de queixo Os cara sorri, os cara embaça Os cara viver, os cara gastar Os cara beber, os cara fumar Perdida na noite ela vem procurando a gente, ela quer viver bem, ela quer tá com os cara Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, as feias ficam até incomodadas Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, as feias ficam até incomodadas É o WL É o grave, pega a visão